Bora lá galera pro episódio 349 de One Piece, então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e é claro, se torne membro também pra tá recebendo benefícios imperdíveis. Esse vídeo aqui vocês vão ter lá disponível pra membros sem censura nenhuma, lá no nosso Discord, então você já sabe, deixa o likezão aí maroto e bora lá de... Play! Ih! Sombra! Bro que amassou né? Tchau! 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 Se for parar pra pensar, o Bro que é um zumbi né? Que ele é um morto vivo, ele ressuscitou e tá no corpo de um... Ah, a sombra! O Bro que tinha perdido a sombra dele né? Caraca, agora eu acho que eu entendi hein? Então quer dizer que as cópias é porque roubaram as... Nossa, verdade, tava muito simples de entender véi, eu que não lembrava desse negócio da sombra do Bro que véi... Caraca, por isso que tem um outro Bro que tem um zumbi lá porque usaram a sombra dele, então a sombra do Bro que tá lá no aquele zumbi do Bro que e o pinguim provavelmente do Sanji também tem a sombra do Sanji... Caraca, entendi, agora eu entendi, depois de 10 episódios... Obrigado Danilo, obrigado, obrigado... Eu sou muito inteligente né véi, eu sou muito inteligente... Não tá ele... E aí? E aí? Qual é, Blitz? Como que você tá? Um dia eu chego em um ano, mano Um dia Em 2030 Ele tava no fim de semana Ele tava assistindo os filmes com a gente Trê-lo é barco Mano, agora que eu parei pra pensar Já tem um mês que lançou o Trillebark, né? Porque lançou dia 1º do mês passado E hoje é dia 1º de agosto Então deveria ter chegado o novo arco, né? Ô Netflix! Tira o pé da minha janta, amigona Tá? Pode trazer mais episódios Apesar que eu tô longe de acabar a Trillebark Mas... Bora simbora, minha filha Tá achando que é o quê? Vai ficar lançando um arcozinho por temporada só? Quem você pensa que é Netflix? Oxi! Ô Danilo! Danilo! Pode ligar pra Netflix e reclamar com ela, tá? Pode reclamar por mim também Não, agora falando sério Vou pausar porque eu acho que a história Já me disseram que a história do Brock É muito emocionante Então pra falar Eu acho que por causa da série Acho que a gente só vai ter novas temporadas Depois da série, mano Vai lançar a série E aí quando a série acabar o hype da série Eles vão estar lançando novos episódios Pra manter Um on-piece em alta, né? E pra engajar também mais pessoas Ir pro anime E voltar pra série E etc Então eu acho que Se não chegou agora Provavelmente só no mês que vem Depois Porque a série estreia dia 31 Então É, enfim É sobre Bora Nunca Blitz Caraca Deu um Catiripapo mesmo Como que dá um galo Num Caveira Ah Vamos 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 Gekomoria! Ah é, tem esse detalhe né, de ter esquecido. Ah tá, então o Gekomoria rouba a sombra e quem faz... O Hug Back faz os corpos. Entendi. Tchau. Caraca, até rimou. Será que já roubrou a sombra do Luffy? Tchau. 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 Ele é idiota. Os três mais fortes, né? A trindade mais forte. Pegar o Frank e... É verdade. Se pegar o Robin e o Frank, ferrou. Ah, o Soap vai fazer a braba. Porque o Soap tem o String de fogo. Se ele tacar um fogo no Luffy, a teia vai se dissolver. E aí o Suf consegue sair da jaula. Hoje eu tô de boa, na paz, Danilo. E aí... Vai se casar com a porcona lá, ó Vai se casar com a porcona lá 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 Caraca Agora estragou com esse grito Claro do céu Deu ruim Então vai ter Luffy contra Luffy Vai ter Sanji contra Sanji E vai ter... Zoro contra Zoro Certeza 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 Certeza